Música Agora que ele já deixou de falar A gente vai apresentar alguém que vocês já devem conhecer Alguém que está aqui praticamente aparecendo Desde muito tempo aqui no canal E tem várias aparições E faz machilho mas também Com vocês eu lhes apresento O CACAROTO Vem cá rapaz Fala aí galera beleza Aqui quem fala o CACAROTO E desejo uma boa noite para todos É uma honra estar aqui nesse evento Eu quero agradecer a todos vocês E a todos os participantes desse humilde grupo Desde os mais novos A entrada até os mais antigos Nesse evento pessoal eu quero apresentar meus projetos Atuais e futuros projetos do meu canal Começando com Aplausos 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 O Capitão América, pessoal, eu quero fazer uma série em curtas, ele vai ser em curtas mesmo, então no máximo vai ter uns 3 times só do Capitão em curtas, beleza? E eu também vou dar uma colher de chá para o início de Batman e a continuação de Pop Playtime, o Pop Playtime Capítulo 2, que sairá futuramente no canal. Mas é isso, obrigado a todos. Ai cara, por que que aqui tem 4 cadeiras sendo que a gente só é 3 pessoas? Sei lá, não vai ver, era para ter mais alguém aqui, né? Noite cansativa, velho, nós devia tudo ir para um puteiro depois, hein? É, eu concordo. Ô galera, esse palhaço aí, ele tá me encarando faz tempo, galera. Ixi, pipoca, cuidado, hein? O Ronald tá chorando com gosto. Ih, sai fora, vou olhar um soco nele. Quer me fazer medo. Em 2024 tem trabalho pra poxa pra gente, velho. Nem me fale, trabalhar, né? Ah, pois é. Vou meter-lhe a boca nesse hambúrguer, na moral. Parece muito bom. Ei, Ronald, me passa umas batatas aí, rapidão. Se fosse tu, eu nem falava com esse palhaço aí. Hum, bicho feio. Nossa, vou comer essa pizza aqui, velho. Ei, Ronald, te passo o número do pipoca se tu quiser, hein? Ah, vai te lascar. Monkey. Monkey é tu, macaco. Tá me confundindo com Gaspar, é? Cala a boca, mono. You monkey. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto